Minha vizinha Minha vizinha Segure a cabrita que o meu bode tá na praça Minha vizinha tá dando em cima de mim Minha vizinha é bonita e é gostosa Regateira e muito próximo tá dando em cima de mim Minha vizinha tá dando em cima de mim Minha vizinha é bonita e é gostosa Regateira e muito próximo tá dando em cima de mim Não tenho culpa se ela não te considera Inocente na paquera, só quero fazer amor Mulher bonita me deixa descontrolado Se o marido tá armado, me desculpe, eu também tô Sinceramente isso não tira pedaço Mas confesso, não é fácil pro marido suportar Eu já vi tudo, vai ser a xifre queimado Eu vou tomando cuidado se a pipoca fumegar Eu já vi tudo, vai ser a xifre queimado Eu vou tomando cuidado se a pipoca fumegar Minha vizinha tá dando em cima de mim Minha vizinha tá dando em cima de mim Minha vizinha é bonita e é gostosa Regateira e muito próximo tá dando em cima de mim Minha vizinha tá dando em cima de mim Minha vizinha tá dando em cima de mim Minha vizinha é bonita e é gostosa Regateira e muito próximo tá dando em cima de mim Minha vizinha tá dando em cima de mim Minha vizinha tá dando em cima de mim Minha vizinha é bonita e é gostosa, regateira e muito próximo, tá dando em cima de mim Obrigado por assistir